Tamatevi, em Madagascar, no litoral sudeste da África. O maior navio hospital filantrópico do mundo, gerido pela Mercy Ships, está atracado aqui. Um dos primeiros pacientes a serem atendidos sofre de uma doença extremamente rara. Sambani, de 60 anos, chega exausto. Há 36 anos, um tumor enorme vem crescendo em seu pescoço. Eu já atendi muitos pacientes com tumores enormes, mas fiquei impressionado ao tomar conhecimento do caso dele. Faz muito tempo que o tumor está crescendo. É muito difícil para ele, eu não sabia. De repente, os nossos caminhos se cruzaram. Há três dias, Sambani tomou uma decisão arriscada. Ele saiu do distante vilarejo de Sahanombi, em Madagascar, com o neto Fleiv. É impressionante que Sambani tenha sobrevivido tanto tempo com esse tumor e ainda consiga respirar. Mas, sem tratamento, o tempo está se esgotando. E aí, a sorte bateu à porta de Sambani. O navio hospital estava a mais de 150 quilômetros da casa de Sambani. Mesmo fraco, ele sabia que era sua última chance. No caminho, seis pessoas se ofereceram para ajudar. No navio, Sambani foi recebido por uma experiente equipe de enfermeiros voluntários. Para mim, foi um grande privilégio ter sido a pessoa que disse bem-vindo ao navio, bem-vindo ao nosso hospital e mostrar que o lugar que ele só conhecia de nome existe de verdade. Ele é um homem muito corajoso e também é muito forte. Ele estava deitado no leito e eu tive que tirar sangue do braço super fininho dele. Tive que ficar procurando a veia e eu detesto fazer isso, mas ele nem se mexeu. Ele foi muito forte. Os médicos ficaram impressionados com o tamanho do tumor. O pescoço dele ficou desse tamanho porque o tumor é benigno e porque ele não tinha acesso a cuidar dos médicos. É um tumor monstruoso que, no caso dele, continuou a crescer e a pesar. Em algumas situações, o tumor pode sufocar a pessoa. Mas só é bom saber que o tumor é benigno se a gente puder ajudar. Os médicos ainda não sabem se o tratamento é possível. Para isso, precisam se certificar de que Sambani consegue sobreviver à cirurgia. Quando alguém tem que fazer uma operação arriscada, na qual pode perder muito sangue, o organismo do paciente tem que estar em boas condições para resistir e conseguir sobreviver à cirurgia. Tecnicamente, conseguiremos remover o tumor, mas se não pudermos estancar a hemorragia por causa de uma coagulopatia, que é quando o sangue não coagula como deveria, o paciente pode morrer. Quando ele perguntou sobre o risco de morte, ele disse, olha, eu já me sinto morto agora. Então, me sentindo morto ou morrendo de verdade, está no mesmo. A vida dele não vale mais a pena. Ele está muito desesperado. Sambani, de 60 anos, viajou dois dias a pé até o maior navio hospital do mundo. Ele chegou com um dos maiores tumores que os médicos já viram. Tomografias e ressonâncias revelaram a grande extensão do tumor. É duas vezes maior do que a cabeça e ele corre um grande risco se não for operado. Mas será que é possível remover o tumor? Quando ele foi levado para a sala de cirurgia, eu fiquei... fiquei muito animada, mas... ao mesmo tempo, também fiquei preocupada porque... ele podia morrer durante a operação. Só o fato de saber que ele arriscou a vida para se livrar desse tumor... mostra que ele estava desesperado para acabar logo com isso. É um momento de muita tensão para a equipe cirúrgica. Ele põe a mão no mesmo lugar. Eu lembro que ele levou a mão onde ficava o tumor e parou. Ele não sabia se podia continuar ou se parava, mas depois de um tempo, ele... ele viu que podia continuar, sabe? O rosto dele não tinha mais aquele inchaço. Foi um momento de alegria para ele. Eu espero nunca chegar ao ponto de conhecer pessoas como Sambani e achar que são casos corriqueiros. Quando voltou para casa, Sambani quase não foi reconhecido pelos vizinhos. Todo o vilarejo foi cumprimentar o homem que sofria com um tumor no pescoço e que agora virou outra pessoa. Salvação é uma vila de pescadores às margens do rio Amazonas, acessível apenas por barco. Foi aqui que Manuel e sua esposa, Jacínia, construíram seu lar. Nós temos dez filhos, sendo sete homens e três mulheres. Dois de seus filhos seriam crianças saudáveis e alegres. Não fosse pela rara doença genética que faz com que já de Elson e Madson tenham tumores fibrosos e inchaços na cabeça, nas costas e na ponta do nariz. E a gente tem lutado bastante com a saúde deles. Os garotos de 13 e 9 anos sofrem de neurofibromatose, que faz com que tumores se desenvolvam nos nervos subcutâneos. Seus irmãos provavelmente também têm o gene que causou os tumores, mas talvez nunca desenvolvam os sintomas. Se não forem tratados, os tumores podem aumentar e se espalhar para os ossos e outras partes do corpo. Quando já de Elson nasceu, não havia nenhum sinal da doença. Aí ele nasceu também, perfeitinho. Com a idade de dois anos, também começou a aparecer mesmo o sistema. Aí chegou na Santa Casa, chegou lá os médicos que viram os exames deles e daí eles disseram que não pude fazer nada. Já de Elson já tinha a fibromatose instalada no corpo. Manoel e Jacínia rezaram para que o filho mais novo não desenvolvesse a doença. De novo, ele engravidou e apareceu no MADS, já que também com dois anos, no mesmo sistema. Os tumores foram aumentando e os garotos se isolaram, mal falando ou saindo de casa. Até o dia de hoje, que marca um ponto decisivo em suas vidas. Finalmente, eles esperam que uma cirurgia possa remover os tumores e curá-los. Eu espero que dê tudo certo, né? Que Deus abençoe. Para chegar ao hospital em Santarém, a família precisa embarcar numa maratona de 15 horas de barco. Antes de chegarem à Aliança, uma pessoa conhecida embarca e se junta à família. A diretora da Escola dos Garotos. Os irmãos tiveram que trocar de escola recentemente porque sofriam bullying. Há outro tempo a gente não colocava ele, principalmente, por causa do preconceito, né? Porque uma criança vê a outra de tanta forma e não vai acessar. Mas a escola é para isso, para acolher as crianças, né? Ao chegar em Aliança, a família já percorreu metade do trajeto. À meia-noite, eles embarcam para Santarém num barco abarrotado com 200 passageiros que dormem em redes. Serão mais oito horas de viagem. Com a perspectiva da cirurgia, a família nem consegue dormir. Na manhã seguinte, eles chegam ao Hospital Regional do Baixo Amazonas. Oi, Madison. Tudo bem? Fala comigo. Tá com vergonha por quê, Madison? Nenhum dos garotos disse uma palavra desde que saiu de casa. Mãezinha, daqui a pouco a senhora leva ele para o banheiro, dá o banho, troca a roupinha dele, vista a roupinha do hospital, que aí a gente volta para fazer o restante do eterno assim. Os tumores nos corpos dos irmãos serão tratados depois. Amanhã, a cirurgia será no rosto. Boa tarde. A grande preocupação dos médicos que monitoram os garotos não é seu estado físico, mas o mental. Eles recomendam acompanhamento psicológico. É isso que você vai fazer, um atendimento. É importante que você saiba o atendimento. Então, eu queria que você tentasse ficar o mais calmo possível para que a gente pudesse conversar. Mas Jade Elson é tão retraído que mal consegue responder. E, na verdade, essa questão do retraimento social é mais relacionada à questão da estética, né? Que é muito visual. Então, isso é uma forma da gente entender que, independente da patologia, ele consegue ter uma qualidade de vida. Os irmãos já passaram por uma cirurgia preparatória e uma biópsia para determinar como atacar os tumores, feitas pelo cirurgião plástico doutor Euler Amaral. Na verdade, é assim. É até curioso dizer porque era um caso único que eu estava vendo na minha frente e nunca tinha feito ou visto nada parecido. E eu me sentia obrigado a ajudá-los. Chegou o dia da cirurgia. O doutor Euler checa os últimos raios-x dos tumores dos irmãos e o que ele encontra é preocupante. Pois é, para nossa surpresa, de cinco meses, seis meses para cá, o Madison teve um aumento do tumor que nós tínhamos diminuído do nariz dele. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer uma intervenção maior do que a gente tinha previsto hoje. Algo maior. Ele tem vários tumores no coro cabeludo. O doutor Euler precisa explicar a abordagem à mãe de Madison. Hoje nós vamos tratar, como a gente já lhe falava, nós vamos tratar a ponta do nariz dele. Vamos retirar esses tumores laterais. Eu acho que, como sangrou muito da última vez, nós vamos deixar esses tumores dos trás das orelhas para outro período. E aí E aí E aí